Bom, pessoal, boa noite a todos, a todas. Queria agradecer também por estar aqui nessa mesa, estar com vocês. O nome é Walter Pomar. Meu papel aqui na mesa é expressar o ponto de vista do Partido dos Trabalhadores. Eu vou abordar três assuntos. O primeiro é a caracterização do golpe e a luta contra o golpismo. O segundo assunto é como criar as condições para retomar a ofensiva da classe trabalhadora e da esquerda. E o terceiro assunto é qual o lugar do PT, nesse contexto do nosso ponto de vista. Em relação ao golpe, reafirmar o que já foi dito aqui por alguém, não é um golpe contra a Dilma, não é um golpe contra o PT. O PT é uma movimentação mais ampla, que visa realinhar o Brasil aos Estados Unidos, nos afastando dos BRICS, nos afastando da integração regional, visa rebaixar o nível salarial da classe trabalhadora para retomar as condições de lucratividade do capital, e visa restringir ainda mais a democracia, como é clássico do nosso país. E, desse ponto de vista, é um golpe que tem como objetivo fazer o capitalismo brasileiro voltar ao modo normal de ser, sem os desvios e as pequenas mudanças que houve. Isso implica em desfazer o que houve de avanço de 2003 para cá, isso implica em desfazer o que há de positivo na Constituição de 88, isso implica em desfazer a consolidação das leis do trabalho dos anos 30, e isso implica em fazer o país voltar à mistura de fazenda com mina que ele era nos anos 20. É um processo de retrocesso generalizado que, óbvio, supõe uma ofensiva política brutal contra a esquerda, contra as forças democráticas, contra a classe trabalhadora. Não só o Lula corre risco de ir para a cadeia, não só o PT corre risco de ter a sua legenda caçada, mas a esquerda como um todo, em especial o movimento sindical e os movimentos sociais, os setores populares, a juventude, as periferias, vão ser alvo, já estão sendo alvo há algum tempo, e vão continuar sendo alvo de uma brutal ofensiva de repressão policial, militar, política, cujo objetivo imediato é chegar em 2018 e eleger um presidente de direita legítimo, mas cujo objetivo de médio prazo é, como eu já falei, fazer o capitalismo brasileiro voltar ao seu modo normal, que é um modo baseado na dependência, na desigualdade e na ditadura, porque nós somos um dos países do mundo com menos democracia. Isso, como também já foi dito, supõe mudar os padrões de funcionamento da política brasileira de 88 para cá. Quer dizer, o que se acertou, entre aspas, de 88 para cá, é que quem ganhava, levava. E a burguesia não está mais satisfeita com isso. Quanto tempo vai durar esse golpe? Quanto tempo vai durar esse movimento golpista? Não dá para a gente saber, mas é necessário dizer o seguinte, quanto mais a gente resistir agora, menos ele vai durar e melhores serão as condições para a retomada posterior. Por isso, fora Temer, por isso, se mobilizar pesadamente, por isso, não aceitar a legitimidade desse governo, por isso, lutar contra o impeachment no Senado, e se eles fazerem prevalecer o impeachment, lutar para que a decisão sobre quem presida o país volte para as mãos do povo brasileiro. Passo ao segundo ponto. Reconstruir as condições para uma ofensiva da esquerda brasileira tem como premissa evidente a resistência ao golpe e ao golpismo. Agora, mais do que isso, as principais organizações de esquerda no Brasil, a começar pelo meu partido, a começar pelo PT, têm que reconstruir os seus laços com a classe trabalhadora, em especial com essa nova classe trabalhadora jovem, profundamente feminina, que surgiu nos últimos anos. Reconstruir os laços com a periferia, reconstruir os laços com uma imensa quantidade de lutadores e lutadoras que não se reconhecem, não é apenas no PT, não se reconhecem em grande parte das organizações de esquerda, das organizações tradicionais dos movimentos sociais, do movimento sindical, do movimento operário e popular. E esse processo de reconstrução não é um ato religioso. Essa reconstrução supõe que a esquerda brasileira, ou pelo menos a maior parte da esquerda brasileira, modifique o seu programa e modifique a sua estratégia. Porque foi o programa e a estratégia que prevaleceram nos últimos anos, tendo como principal protagonista o meu partido, que criaram esse distanciamento, o distanciamento que chegou ao ponto máximo nesse período de 2015 para cá, com o governo Dilma adotando um programa que não foi o programa vitorioso nas urnas, e, portanto, agredindo os seus eleitores e se afastando da base social. O golpe teve vitória, entre outras razões, mas, em primeiro lugar, porque uma grande parte da classe trabalhadora não se reconhecia e não se sentiu motivada a sair às ruas para defender um governo cujo saldo principal foi um desemprego expressivo nesse último período de 2015 para cá. Retomar ou modificar a estratégia, modificar o programa, na minha opinião, significa recuperar o modo com que a maior parte da esquerda via esses dois assuntos nos anos 80. Nos anos 80, a maior parte da esquerda defendia que era preciso articular a luta imediata com reformas estruturais e com o socialismo. O Brasil, como eu falei, tem essas três características, a dependência, a desigualdade e a ditadura. Agora, a característica fundamental dele é ser um país capitalista. Durante muito tempo, essa ideia de que o capitalismo era o inimigo principal não era a ideia da esquerda. Grande parte da esquerda brasileira, dos anos 30 até os anos 80, considerava que o inimigo principal era a falta de capitalismo. O Brasil precisava de uma revolução burguesa, precisava de uma reforma agrária, etc., etc., etc. E outros setores, por exemplo, na luta contra a ditadura, colocava em primeiro lugar a luta democrática e, em segundo lugar, a luta da classe trabalhadora. Essas posturas tinham elementos de verdade? Tinham, mas elas perdiam de vista o essencial. O essencial é que a dependência, a desigualdade e o caráter ditatorial são a configuração do capitalismo realmente existente no Brasil. E, por isso, as tentativas de ter soberania nacional, integração, igualdade, democracia, bem-estar, sem tocar no capitalismo, têm prazo de validade muito curto. Essa experiência que a gente viveu agora, de governos de 2003 para cá, no fundo é isso. A tentativa de melhorar a vida do povo, ampliar a democracia, afirmar a soberania e construir a integração sem tocar nos instrumentos essenciais de poder e de propriedade do capital, têm prazo de validade muito curto. Nos anos 1980, a esquerda brasileira se deu conta disso, foi cada vez mais articulando o elemento democrático popular com o elemento socialista, mas a derrota de 1989 interrompeu isso, tanto no plano da teoria quanto no plano da prática. No plano da teoria, saiu o objetivo de derrotar o capitalismo e entrou o objetivo de derrotar o neoliberalismo. E, no plano da prática, houve um retrocesso material imenso com a desindustrialização do país e o elemento fundamental que foi a desorganização da classe trabalhadora, o desemprego, a redução da classe operária e industrial, tudo isso enfraqueceu o polo socialista da sociedade brasileira. Esse retrocesso teórico e prático não impediu que a gente ganhasse a eleição presidencial de 2002, mas, além de retardar a vitória, foi de 1989 até 2002, ainda condicionou a natureza dos governos Lula e Dilma, que fizeram pouco demais para mudar a estrutura do país, mas fizeram o suficiente para se tornar um incômodo e um obstáculo para os interesses do grande capital. Coisa que ficou evidente exatamente quando a crise internacional fecha a janela de lucros que havia no exterior e eles têm que se voltar aqui para dentro para voltar ao padrão normal, que é a superexploração da força de trabalho. Portanto, o que está colocado para nós é, de um lado, retomar essa visão programática dos anos 80 e também retomar a visão estratégica, que era a ideia de que, para mudar o país, para construir um caminho para o socialismo, é preciso combinar a luta cultural, ideológica, divisão de mundo, organização da classe trabalhadora nas suas mais variadas formas, luta social e luta institucional, que é um elemento que nós não estamos dispostos a perder de vista. A burguesia aceita oposição. O que ela não aceita é que a classe trabalhadora que faça oposição também ocupe o aparato de Estado. Por isso, para eles, o PT é um fantasma, porque o PT, no seu melhor momento, construiu o caminho para transformar a rebeldia das ruas em espaço de governo. E isso, para eles, significa um imenso problema. Para nós também, se esse espaço de governo não for utilizado como instrumento de transformação. Aí ele vira uma armadilha. Eu passo, então, à questão do PT. Evidente que há setores da esquerda brasileira que não têm disposição alguma de fazer essa retomada estratégica e essa retomada programática. Existe, de cara, aqueles que não compreendem o que é o golpe e o golpismo. E, por exemplo, essa imputação ao PT deveria levar a gente a pensar, mas por que também na Venezuela? Por que também na Argentina? Por que em outras regiões da América Latina, onde partidos muito mais combativos, radicais, revolucionários, apresentados por alguns aqui que falaram como exemplo, também estão sofrendo o mesmo problema? Está muito além dos erros cometidos, que foram muitos, está certo, pelo PT. Há aqueles que têm muita dificuldade em tirar o socialismo do terreno da abstração e vincular ele com as demandas concretas do povo. Há aqueles que transformam a luta social numa espécie de Deus, é que uma China que vai resolver tudo, quando a gente sabe, por experiência acumulada, que luta social é fundamental, mas só luta social não derrota o poder da classe dominante. Há aqueles, especialmente no meu partido, no PT, que não conseguem conceber uma estratégia que não tenha nas eleições o começo, o meio e o fim, e não percebem que a experiência agora mostrou que a nossa principal fragilidade foi a capacidade de organização e mobilização de barcos. Se não houvesse mobilização espontânea de uma imensa quantidade de pessoas que não apenas não são do PT, como também desconfiam do PT, se essas pessoas não tivessem ido às ruas em 2014, a gente não tinha ganho a eleição, se essas pessoas não tivessem ido à rua em 2015 e agora, a gente não estava colocando o governo Temer em dificuldades como está. E, portanto, tem setores no meu partido que têm muita dificuldade de conceber vida inteligente para além dos processos eleitorais. Então, existem muitos setores da esquerda, dentro e fora do PT, com dificuldade de fazer essa atualização programática e estratégica, que é essencial para recuperar os laços com a classe trabalhadora, sem o quê? Sem recuperar os laços com a classe trabalhadora, a gente não vai conseguir retomar a ofensiva e, muito menos, derrotar o golpismo, derrotar o governo Temer. No caso do PT, está certo? Na cúpula do partido, nisso que eu gosto de chamar de Estado petista, eu tenho, até agora, o Estado petista não demonstrou disposição de fazer essa renovação. Mas a nação petista, que é muito mais... Então, recuperando aqui, até agora, o que eu chamo de Estado petista, não demonstrou disposição de fazer essa renovação, essa reconfiguração. Agora, a nação petista, que são centenas de milhares, talvez milhões de pessoas, que estão muito longe de ter se esgotado, de ter se encerrado, de ter morrido, nada disso, essa nação petista tem demonstrado cada vez mais disposição de fazer essa alteração. Na minha opinião, predomina na nação petista, ou seja, esse amplo petismo de base, predomina uma crítica muito dura à conciliação de classes e às alianças com os partidos de direita, a começar pelo PMDB, mas não só. Predomina a crítica à promiscuidade com o grande empresariado, promiscuidade não só financeira, mas muito mais grave, promiscuidade programática, porque é sempre bom a gente lembrar e não cair no udenismo, na crítica moral. Por trás da promiscuidade financeira, existe a promiscuidade programática, você começar a aplicar o programa do teu inimigo, em troca de dez moedas. Predomina na nação petista uma crítica a essa hipostasia do eleitoralismo, e mais do que só o eleitoralismo, essa maneira convencional de fazer política, que transformou o PT, que nos anos 80 era o partido da novidade, aliás, vários de nós aqui, está certo, estávamos no PT, eu continuo e continuarei, quero deixar isso claro, transformou o PT, que era essa imensa novidade, para, em muitos setores, em muitos locais do país, um partido muito perto de virar um partido tradicional, não pela sua base social, mas pelo comportamento, pelo cotidiano, pela atitude das suas direções. E há, na nação petista, uma disposição clara de fazer autocrítica, é evidente que o PT cometeu imensos erros, é evidente, embora, sempre seja importante dizer que o PT é melhor do que aquilo que a mídia retrata sobre nós. O PT é muito melhor do que aquilo que a mídia retrata sobre nós. E o petismo é muito melhor do que aqueles petistas que cometeram os erros políticos e de outro tipo, está certo, que nos colocaram na defensiva nesse período. Um dos aspectos dessa disposição de fazer autocrítica é entender a necessidade de construir uma frente política com os partidos de esquerda, e isso já começa a se construir em várias cidades para 2016, e nós temos que apostar nisso. E também a disposição de construir uma frente de mobilização política popular, no nosso caso, a Frente Brasil Popular, que tem cumprido um papel importante na resistência contra o golpe, etc. Se a nação petista ganhar essa disputa e conseguir fazer o PT se reciclar, se reconfigurar, para nós, na minha opinião, será muito melhor. Será melhor para o PT, evidentemente, será melhor para a esquerda brasileira, e será melhor para a classe trabalhadora brasileira, para a maioria do povo brasileiro. Porque é muito mais fácil enfrentar essa contra-ofensiva conservadora se a gente tiver um partido de massas com reconhecimento político-social e que mude a sua linha política. Eu fico espantado quando vejo o Edmilson falar que os partidos não podem se reciclar, sendo ele do Partido Comunista, que vem de 1922. Então, podem sim. Os partidos sobrevivem, os partidos mudam de política, para pior, às vezes, e para melhor. Nós vamos tentar, pelo menos. Nós vamos tentar. Nós vamos tentar fazer com que o PT se reconfigure, faça a sua autocrítica e recupere a conduta necessária para enfrentar esse período. Agora, evidente, se o Estado ganhar, se aqueles setores conservadores que existem, não só dentro do PT, mas também dentro do PT, os setores conservadores da esquerda, que não percebem a necessidade de dar um salto, de fazer uma mudança de política, se esses setores predominarem, nós vamos, na nossa opinião, viver um período de dispersão política e organizativa da esquerda, similar àquele que a gente viveu no período de 1964-1980, em que a derrota do Partido Comunista Brasileiro e do PTB, que eram as principais organizações que representavam a classe trabalhadora, não foi seguido pela constituição de um novo partido que representasse a classe trabalhadora, mas foi seguido por uma dispersão imensa, num quadro de repressão brutal, e só muitos anos depois o PT vai conseguir reorganizar isso. Então, se prevalecer uma visão conservadora, não vai ser, o dia seguinte não vai ser algum dos que fazem críticas ao PT, ocuparem o lugar do PT. Na nossa opinião, que virá, caso prevaleça uma posição incorreta na maioria do PT, vai ser um período de dispersão muito grande, num ambiente de ofensiva da direita contra nós. Por isso, essa discussão sobre o fim do ciclo do PT é que nem a morte do Mark Twain, é um pouco antecipado, está certo? Eu não estou morto, a maioria dos petistas não está morto, nós vamos lutar para sobreviver e vamos lutar para manter o PT vivo. E se o ciclo do PT eventualmente se encerrar, terá sido por obra da direita, porque a direita, sim, tem como objetivo, não encerrar o ciclo, tem como objetivo destruir o PT. Existem posições claras na direita e visíveis, e o PT é uma organização criminosa, o Lula tem que ser preso, a legenda do PT tem que ser caçada, tem que ser impossibilitado disputar a eleição. Eles falam isso abertamente, tem projetos daquele cidadão, infelizmente, da minha cidade, o Carlos Sampaio, que propõe a caçar a legenda do PT. Então, quem quer encerrar o ciclo do PT, está certo? São, de um lado, aqueles dentro do meu partido, que não percebem a necessidade de mudar de política, e, de outro lado, a direita brasileira. Por fim, sei que o tempo ainda não acabou, mas eu vou encerrar por aqui, está certo? Até para a gente ter mais tempo de debater. Eu quero dizer, francamente, que eu fico feliz aqui de estar nesse debate, primeiro porque tem velhos amigos aqui, certo? Embora a gente tenha grandes divergências, são pessoas que militam há muitos anos e conhecemos. Em segundo lugar, porque seria muito bom se o espectro político do Brasil fosse esse aqui, né? Mas não é, né? Então, eu venho para esses debates sempre achando graça, porque eu vou ser a direita do debate, né? Mas que bom seria o Brasil se eu fosse a direita do Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.